Olá pessoal, bem-vindos ao canal, vou fazer a gameplay do Megalodon Bom pessoal, ele tem na transformada Cabelo branco, cabelo preto, armadura muda também Aqui os modos extra Esse aí não vai jogar assim Acessório passo-costas Megalokit Ele tem na cor vermelha e na cor branca Picareta, dominadora do DOOM Ele tem essa cor e a cor branca Asa delta, megalomóvel Um cubarão e uma prancha Tem na cor vinho de ferro, na cor branca Aço de fumaça, combustão de nitro Aura, flama ardente É isso aí pessoal, bora lá pro gameplay Deus nos abençoe, tudo de bom Ele disse que tá furgando Ele disse que tá furgando Ele disse que tá furgando O que vai ficar furgando Ele disse que tá furgando Ele disse que tá furgando E aí Deve se romper O que é fácil de ver se eu não conheço o bom direto aqui? O que é isso? 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 Algo que é o que tem? Ele já fez um amigo aqui Caralho 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 Eu vou pegar um e estiver acima, tá? Eu vou pegar um e estiver acima. Eu vou pegar um e estiver acima. E aí, a cadê? Tá levantando, tá? Mais um e tá rolando. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, ó! 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 Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, ó! Fica aí! Mano, o cara deve estar em cima! Fica aqui, ó. Fica aqui, ó... Fica aqui, ó! Fica aqui. Fica aqui, ó! Eu já tava caçando ele já, que eu tô vendo os passos aqui. É... Tô, Donovan, aqui ó, já fica full. Não, ele tá com três igual a isso? Olha lá! Tô, Tô, Tô! Eu já peguei. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.